Eu falo com você que está nos acompanhando agora, muito obrigado por você estar aí participando dessa live, e é uma honra enorme para a gente, não é, Jada e amigos? Saber que vocês estão aí, estão ouvindo essas músicas, ouvindo um pouco das nossas histórias, mas nosso objetivo maior realmente é que você e nós todos nos aproximemos do Senhor, porque é dele que a gente mais precisa, não é? Ele é a razão maior da nossa vida, ele é a razão do nosso ministério, então que tudo isso seja realmente para a glória do nome do Senhor. E sabe, pastor, que tem um detalhe que eu sempre me lembro, quando você entrou nesse ministério, eu lembro das suas palavras que falou assim, eu nunca imaginei estar aqui, e hoje Deus me deu esse privilégio, essa oportunidade, não é? E a gente se lembra muito disso, até nas nossas viagens a gente fala, não é? É um trabalho muito honroso, mas de muito peso, e algumas pessoas pensam que, ah, vocês são artistas, vocês ficam andando por aí, o pastor Gil, o senhor é um orador, e as pessoas pensam que a gente, muito fácil, de repente, se souberbece, que a gente se acha e tudo. Sobe para a cabeça. É. Não sei se o senhor tem essa visão, mas a gente, de glória tem pouco, não é, pastor? Tem muita... Vamos falar a verdade, não é? Claro que tem só a glória, não é? Mas a gente passa momentos duros, não é? Então fala para as pessoas que não precisa se preocupar muito, porque a gente não vai se souberbecer, não. Não, não, não. Vem carregar som para a gente, não é? Vem pegar a vihão com a gente. Agora, é claro, a natureza humana, não é? O ser humano, por qualquer coisinha, ele já empina o nariz, não é? Já se acha. E já fica se achando. Aí eu lembro sempre da história do jumentinho. Não sei se vocês já ouviram essa historinha. Acho que não. O jumentinho, essa câmera aqui, o jumentinho foi a Jerusalém e voltou todo feliz para casa, assim, radiante, disse para a mãe dele, mãe, o povo me adora, porque é impressionante como o povo gosta de mim. Mãe, eu sou um ídolo, eu sou o máximo, eu sou muito bom, porque... Mas a mãe disse assim, mas filho, por que que aconteceu que você está assim tão eufórico? Ele disse, mãe, eu fui a Jerusalém, acabei de chegar de lá, e quando eu fui passando, o povo fez um corredor para eu passar e eles me aplaudiam. Alguns tiraram as próprias roupas, colocavam no chão para eu passar por cima. Mãe, eu sou o máximo. Eu sou o cara, quer dizer, o jumento, não é? Eu sou muito bom, eu sou um ídolo e tal, o povo me adora. E a mãe disse assim, filho, mas me conta uma coisa, quem que você estava levando? Tinha alguém montando em você? Ele disse, tinha, mãe, tinha um homem. Como é que chamava? Mãe, eu tenho impressão que o nome dele era Jesus. Ah, Jesus, tá. Então tá. Filho, faz assim, volta amanhã a Jerusalém, vai lá de novo. Vou, mãe, eu não vejo a hora de chegar lá, para o povo me adorar, me aplaudir. E aí, no dia seguinte, ele chegou em casa, arrasado, decepcionado, o narizinho que estava lá para cima, para baixo, arrasado. E a mãe disse, filho, o que que houve? Ele falou, mãe, você não precisa ver. Eu cheguei hoje, mas ninguém nem olhou para mim. Me ignoraram completamente. Alguns chegaram a me empurrar, me enxotar, me desprezaram. Mãe, o que que houve? E a mãe disse assim, filho, deixa eu te contar uma coisa. Aprenda isso. É que sem Jesus, você é só um jumento. Então, é o seguinte, eu tenho consciência disso e meus amigos também, e a gente luta todos os dias para alimentar essa consciência. Verdade que a gente não é jumento, mas nós somos apenas homens, seres humanos, totalmente destituídos da glória de Deus e carentes da graça dele. Se há alguma coisa bonita em nós, na verdade não está em nós, vem fora de nós, é a presença de Deus. Que Deus tenha misericórdia em nós e agiu. Se for jumento, pelo menos um jumento de balaão. Um pouquinho mais de sabedoria. Falar em jumento de balaão, pois é, Deus fez até uma jumenta falar, porque ele não vai fazer esse pessoal aqui cantar e eu pregar. Então, mas é tudo pelo Senhor e para a glória do Senhor. Sim. É verdade. E o que mais? A gente queria que o senhor desse uma mensagem, né? Ah, claro.